Estou muito feliz de estar participando de Portas Abertas do Museu da Energia, que é um museu muito querido. E os meus caminhos se cruzam com o museu como pessoa física e como educadora. Como pessoa física, como cidadã, ainda quando criança, quando visitava com os meus pais os museus, os lugares de cultura. E com o Museu da Energia, ele, depois de revigorado, depois de restaurado, eu fui visitá-lo algumas vezes e em uma das exposições, olhando atentamente as fotos com as histórias, o saneamento básico, o cuidado com as águas na cidade de São Paulo, foram se construindo, se constituindo ao longo do tempo. E eu olhei uma foto e falei, conheço essa foto. Mas é uma foto tirada há muito tempo atrás. Como que eu conhecia aquele lugar? Quando eu fui olhar a legenda, eu vi que se tratava da usina São Valentim, que é uma usina que fica no interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa 4. E foi o local onde o meu avô trabalhou na sua adolescência, ele era da Força Pública, que hoje é a Polícia Militar, ele era o responsável por cuidar do local. Então as fotos do local me eram conhecidas. Então o meu primeiro caminho ali se cruzou, se conectou. Eu fiquei tão feliz e eu tenho essa busca de repertório, que eu trabalho com o Projeto Exploradores da Cidade, que mais do que sair da cidade é pesquisar a cidade, explorar e buscar detalhes sobre ela para que eu possa amá-la. E eu falei, já sei, eu vou levar os meus alunos da EMEI para conhecerem o Museu da Energia. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês de um assunto que é muito fácil para eu falar, que é sobre as experiências e vivências que eu tive com o Museu da Energia de Tu. Anos atrás, durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de ser educadora, estagiária no museu. E nesse período, eu pude aprender muito sobre educação não formal, que é um assunto que eu gosto muito. Durante esses anos, eu aprendi demais com a Ana, com a Fernanda, com os outros estagiários também que eu pude compartilhar conhecimentos durante esses anos de trabalho no museu. Quem não conhece sua história não vive, nós precisamos conhecer a nossa história. E o Museu da Energia, ele tem muitas histórias para contar. Mostrar para as minhas crianças que a educação não está só aqui, na sala de aula, entre quatro paredes. Que a gente pode sair e ir para esses locais que tornarão o aprendizado deles ainda mais enriquecedor. Que a educação seja realmente significativa para eles, significativa na prática, não só nos livros, que também é muito importante, giz, lousa, mas também no chão do museu, né? Vendo de perto peças antigas, conhecendo os métodos de construção e tantas coisas mais. É impensável falar do povo salesopolense, da nossa formação, falar da educação, sem lembrar do Museu Energia de Salesópolis, né? A usina Parque de Salesópolis. Ele fez parte da nossa história, ele faz parte da nossa história. Com a história do museu, nós podemos ver a formação dos nossos munícipes, né? A história muito significativa, bonita, importante, que foram a chegada dos imigrantes para Salesópolis, a construção da usina, todo aquele espaço, né? A transformação da paisagem, o maquinário, né? Que chegou até aqui, a própria produção de energia, né? Que levou energia para os municípios vizinhos, Santa Branca e mesmo para o povo salesopolense. Então, dentro da nossa história, o museu faz parte, ele está conectado com toda a nossa formação. O Museu da Energia, né? A usina, ela possibilita que as crianças vivenciem tudo aquilo que nós falamos com elas na teoria, na sala de aula, né? Nós falamos com elas sobre produção de energia, lá elas vão poder visualizar a represa, vão poder visualizar o maquinário utilizado para a produção de energia, vão visualizar a tubulação que transporta a água, né? Além disso, elas podem ver como se fosse um mergulho na nossa história. Por quê? Porque elas podem ver o prédio, né? A construção mais antiga, eles podem ver o maquinário, as peças, os instrumentos que vieram de outros países, né? Mais antigos também. Pagavam em ver os olhinhos deles brilhando, deles vendo aquela tubulação imensa, deles verem a represa, aquele mundo de água, né? De eles poderem ver o maquinário, as peças antigas. Então, assim, eles acabam construindo o conhecimento por meio da vivência, né? E isso não tem preço. Conheci esse museu antes de ser, era somente a usina, em 1985. E é um espaço que há muito tempo eu trabalho, eu gosto desse espaço. Tem tudo. Tem história, tem o espaço que eu posso trabalhar na questão ambiental, o processo histórico da industrialização de São Paulo, o processo de ocupação dessa região, o processo da energia do Brasil, principalmente dessa região. Então, o Museu de Energia é algo que é muito importante para mim e para a cidade. Então, Salesópolis tem um orgulho de ter esse museu. E as atividades que eu faço na mata com eles, é de uma grandeza, porque é um ambiente preservado. É um ambiente que os meus alunos se sentem à vontade e acolhidos. A visita no museu demonstra a necessidade de aprofundamento no tema energia e na conservação dos ecossistemas. A visita ao Museu de Energia de Itu contribui com o conhecimento e o repertório oferecido aumenta o dos alunos. O museu contribui tanto para o processo pedagógico quanto pessoal dos nossos discentes, para exemplificar questões teóricas. Estamos fechando conteúdo sobre a memória histórica do centro de São Paulo e as informações obtidas aqui aprofundarão e ampliarão os conteúdos abordados. Todo conhecimento enriquece e a prática é lembrada para sempre. Legenda Adriana Zanotto